Robocop Gay, o Robocop Gay, ai eu sei, eu sei, meu Robocop Gay. Ai como dói, ai como dói, Robocop Gay aqui no nosso Mundo Sonora no Especial. 26 anos sem mamonas assassinas. Lá no começo tivemos o remix do Alok pra Pelados em Santos. Muito bom, hein? 12 pra 5, vamos lá. Deixa eu ver quem tá interagindo aqui no nosso WhatsApp. Tem mensagem de áudio, deixa eu ver aqui aí. Boa tarde aí, ó. Boa. Manda um abraço aí pro Borochó, que é o nosso amigo construtor ali, ó. E o Joel também, com o Matinho, todo mundo comendo uma carninha ali, só o ouro. Graças a Deus. Manda um salve pra todo mundo ali, asmeralda também, tudo fofoqueiro ali, tá? Beleza, hein? Alô, quem fala é a Raíssa de Jardim América. Oi, Raíssa. Eu quero que vocês toquem a música do Gustavo Lina. Café e Amor. Então tá bom, tá falado, gente. Grande abraço pra vocês aí. A Graziele tá curtindo, falou pra mandar alô lá pro pessoal da sorveteria. Valeu, Grazie. Pediu o Robocop Gay, né? Que acabou de tocar aqui. Falou pra mandar um alô pros patrão. Então tá falado. Abraço pra galera, gente. Obrigado pela participação. Bom domingo. Pessoal trabalhando lá e ouvindo o mundo sonoro sempre, sempre na audiência. A Karine tá ligada, né, Karine? Ah, você que tinha mandado mensagem aqui, né? Pra irmã Joyce, pro noivo dela, o Rafael. Então tá legal. Ah, música de Jorge Matheus. Muito bem. Anotado. Valeu, Karine. Beijo pra toda a família aí. Oi, Sandra. Tudo bem? Boa tarde, Sandra. Ótima e abençoada semana pra você também. Tamo junto, tá? Tá pelo celular aí. O Boroshock tá ligado lá no Ponta Grossa. Valeu, Boroshock. Abraço. Falou pra mandar alô pro Renato, Mia, Joel, G, Jaque e família. Quem pediu música também foi o Felipe. Valeu, Felipe. Tá anotado o pedido. O aniversariante participou aqui também. Fala, Alisson. Alô, Ed. Boa tarde. Aqui é o Alisson. A gente tá curtindo você aí na 98. A gente sempre acompanha o seu programa. Eu queria pedir uma música do Henrique Juliano. Especialmente pra mim, que é meu aniversário hoje. Pra família Blonsky Ribeiro e pra todos que curtem. Maravilha. Tá falado qualquer uma deles, né? Então tá bom. Já anotei aqui. Beleza? Um abraço. Parabéns aí, Alisson, pelo seu aniversário. Tudo de bom. Quem também tá curtindo é a Rosana. Tudo bem, Rosana? Ela falou pra mandar um alô pros filhos e netas. A filha Fernanda, o filho Cadu e as netas Sabrina e Lorena Maria Eduarda. Alice. Toda essa galera aqui. E pro namorado da neta Sabrina, que é o Gustavo. Tá todo mundo lá na casa da Rosana. Valeu, gente. Abraço pra vocês aí. Ótimo. Domingão, obrigado pela audiência. Alô, São Jerônimo da Serra. Lucimara tá ligadona, Lucimara? Falou que os mamonas jamais serão esquecidos. E agradecendo aqui pelo mundo sonoro, proporcionar essa alegria. Muito obrigado. Deus abençoe, Lucimara. Beijo. Ótima semana aí. Fala, Newton. Newton, motorista de aplicativo. Tá ligadão sempre aqui também, né, Newton? Alô, Eric. Boa tarde, meu irmão. Boa. É o Newton de Araponga. E aí? Motorista de APP. Ouvindo 98. Toca um som aí pra nós, meu irmão. Toca um Bad Boys Blue aí pra dar um up nesse domingão à tarde. Vamos que vamos. Bom trabalho, tamo junto, é nós na 98. Valeu, meu querido. Abraço, tá notadíssimo. Pedido musical também. Boa tarde, Eric. Toca um som aqui pra mim, qualquer uma. Ângela. Oi, Ângela. Tudo bem? Falou que tá em casa sem fazer nada. Só curtindo o domingão aí, né, Ângela? E ouvindo o mundo sonoro. Então tá tudo certo, tá bom? Beijo pra você. Obrigado aí pela participação. Eu tô ao vivo pelo Facebook. O pessoal tá assistindo aqui. Na primeira live que eu fiz, teve uma participação grande também aqui, ó, do pessoal. A Elisângela, a Fabi. Valeu, Fabi. Beijo. Suzana. Suzana falou pra mandar um alô pra Sandra. A Sandra tá ouvindo lá de Elias Fausto, São Paulo. Olha que legal. Ela é de Apocadana, mas tá lá. Valeu. Obrigado, Sandra. A Fátima falou que ama o mundo sonoro. Obrigado, Fátima, pelo carinho. Marli Carvalho, Mamonas Inesquecíveis. Boa, Marli. Leonice, tá ligadona. A Rosa colocou aqui. Amo. Mandou super bem. Saudades. Valeu, Rosa. E a Leonice, tá ligadona também, né, Leonice? Beijo pra você. Muito bom. Tá bombando. Já, já mando mais alô. Continua participando. Rapidinho. Quero trazer algumas curiosidades aqui sobre o Mamonas, ó. O primeiro nome da banda, sabe qual foi? Utopia. Com início em 89. Eles faziam covers de grupos como Traja Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho. Eles gravaram um LP em 92 e tiveram um CD póstumo de 98. A música Robocop Gay, que nós ouvimos agora há pouco, teve inspiração na personagem de Jô Soares. O Capitão Gay, que fez bastante sucesso na televisão durante os anos 80. E o Creuzebeck, hein? Atenção, Creuzebeck! Se refere ao Rick Bonadio, o produtor musical responsável pelo primeiro disco da banda. Eles se conheceram em 92 e os integrantes do Mamonas o apelidaram de Creuzebeck. Há quem diga que possa ter alguma referência com playback, mas enfim, é o Creuzebeck e era o Rick Bonadio, que era o produtor, então, deles. Lá Vem o Alemão contou com participações especiais. Membros do Negritude Júnior e do Arte Popular participavam da sátira de Lá Vem o Negão, que fazia muito sucesso na época. Vira Vira foi a segunda música mais tocada no Brasil em 95. E Pelados em Santos ficou em terceiro lugar. Ambas perderam apenas para Take a Ball da Madonna. Olha só o poder. Pelados em Santos, que ganhou até versão em espanhol, ganhou o troféu imprensa de melhor música de 95. O grupo também ganhou o prêmio de revelação do ano. Em 2016, foi lançado o musical Mamonas, em homenagem aos 20 anos de morte da banda. Bom, quero trazer um pensamento aqui. O que você acha? Como seria hoje ter Mamonas Assassinas falando tudo o que eles falam? Porque tem, né? Um monte de besteira, de sacanagem e piadas. E claro, tem todo um tom crítico ali em cada música deles. Mas, nessa época de cancelamentos... Estou falando hoje, né? Não sei não. Tanto que a gente não tem nenhuma banda que se parece com Mamonas, né? Inclusive, tem muitas bandas que fazem cover de Mamonas Assassinas pelo Brasil, o que é muito legal. Agora, pra gente seguir... Nós vamos ouvir a música que se chama Joelho, que foi gravada ainda pela Utopia. Pela banda ainda que se chamava Utopia. Mas a versão que a gente ouve já com Mamonas Assassinas com mais qualidade. Então, tá aqui no Mundo Sonoro. Seguimos com o nosso especial 32 anos sem Mamonas Assassinas. Ah, gente. Ah, gente.